Gabriela é louca Pathy é cachaceira Só um pouquinho A outra é sonsa descarada E só faz besteira Ai, Lincoln Senna Joguei na sexta-feira querendo ficar queixinha Sem amiga santa só tem brother capetinha Gabriela é louca Pathy é cachaceira Outra é sonsa descarada E só faz besteira Elas tão soltas no carnaval E Tom Mivrão Bebendo, ficando louca E Tom Mivrão Beijando o povo na boca E Tom Mivrão Solteira na bagaceira Bagunçando o carnaval E Tom Mivrão Bebendo, ficando louca E Tom Mivrão Beijando o povo na boca E Tom Mivrão Solteira na bagaceira Bagunçando o carnaval E Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Respeita o Playboy Toma, Toma 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 Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Vem na sexta-feira Querem não ficar quietinha Sem amiga santa só tem brother capetinha Gabriela é louca Pate a cachaceira Outra sonsa descarada E só faz besteira Elas tão soltas no carnaval E Tom Mivrão Bebendo, ficando louca receba Tom Mivrão Beijando o pomão na boca receba Tom Mivrão Sonteira na bagaceira Combosar kakauuu Tom Mivrão Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, 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 toma Só um pouquinho